pagamento de multa. Os militares também devem comprovar o domicílio eleitoral no município onde pretendem disputar as eleições pelo prazo mínimo de um ano antes do pleito. A regra será aplicada mesmo em caso de remoção ou transferência. Os ministros do TSE decidiram manter a sentença do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que indeferiu a candidatura de Leonardo Viana Pessoa ao cargo de vereador do município de Matutina por falta de comprovação de domicílio eleitoral. A relatora no TSE, ministra Nancy Andrigui, entendeu que a legislação eleitoral não dispensou o servidor militar dessa comprovação. A obrigatoriedade do domicílio eleitoral um ano antes do pleito na respectiva circunscrição configura requisito de natureza objetiva que se destina à verificação do mínimo liame político e social. entre o candidato e a circunscrição eleitoral e o eleitorado que representa. E se você que vai votar nas eleições...